Esse é o nosso novo canal interativo, o WhatsApp. Olha, o Gleison, nosso telespectador, nos mandou um vídeo pelo WhatsApp reclamando da água fedorenta que escorre do açougue de um supermercado no bairro Horto, em BH. Olha aí. Supermercado Apoio Mineiro, Avenida dos Andradas, com Felipe Camarão, bairro Horto. Quando lavam o açougue do supermercado, deixam a água escorrer para a rua e fica nessa situação. E os moradores de frente ao supermercado são obrigados a conviver com essa situação. E ninguém toma providência. Quando há carga e descarga de caminhão, fica intransitável a rua Felipe Camarão. Gleison, nós acionamos a vigilância sanitária. Ela mandou um fiscal ao local, mas ele não constatou essa irregularidade hoje. Conversou, inclusive, com o dono do supermercado, os dois deram volta no quarteirão. Não havia água escorrendo pela rua, hoje está indo do açougue. A prefeitura informa que tem um canal para esse tipo de denúncia. É só ligar para 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, faça sua denúncia. Agora, manda para a gente também imagens para o WhatsApp, vídeos de flagrante, denúncias, coisas curiosas. O número é 8814-1360, código 31. Você também pode ligar para falar conosco no 3237-6085, código 31. E aí